Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva. Hoje, eu vou começar aqui alguns vídeos que eu vou gravar, porque a ideia é mostrar para você que está começando a tocar, como que se toca os principais acordes. Eu vou passar esses principais acordes em todas as tonalidades. Então, essa é a primeira parte onde eu vou mostrar os acordes maiores. Vamos lá, então? Antes da gente começar, lógico, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like, tá bom? Bom, vamos começar, logicamente, pelo Dó maior, né? Eu não vou me apegar muito a essa questão de número de dedos, tá? Quando o acorde é fechado assim, a mão direita aqui você pode usar o dedo 1, 2 e 4 ou 1, 3 e 5, tá? Nas duas formas, tá tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. Olha, eu vou falar aqui, cada uma das mãos, o que vai ser tocado, tá? Mão esquerda, você vai fazer, né? Dó e Sol, mão direita, Dó, Mi e Sol. De novo, mão esquerda, Dó e Sol, mão direita, Dó, Mi e Sol, ok? Então, este é o Dó maior, certo? Próximo acorde, Ré maior, tá? Então, você vai tocar aqui, ó. Esse é o Ré maior, tá? Na posição fechada, claro. Mão esquerda, tá? Vai ser Ré e Lá, mão direita, Ré, Fá sustenido e Lá, ok? Então, vamos tocar aqui o Ré maior, tá bom? Próximo acorde, Mi maior. Vamos dar uma olhada nele? Esse é o Mi maior. A mão esquerda, tá? Nós vamos usar aqui a nota Mi e Si. E na mão direita, Mi, Sol sustenido e Si, ok? Mi maior. Próximo acorde, Fá maior. Tá? No Fá maior, quais são as notas da mão esquerda? Fá e Dó, ok? Mão direita, Fá, Lá e Dó. Então, esse aqui é o Fá maior, tá? Lembrei daquela musiquinha da TV Cultura Passarinho, que som é esse? Esse é o som do Fá maior. Vamos lá, vamos lá. O próximo acorde é Sol maior, tá? Deixa eu parar de zoar aqui. O Sol maior, com a mão esquerda, você vai tocar Sol e Ré. E com a mão direita, você vai tocar Sol, Si e Ré. Ok? Então, Sol maior, né? Aí na musiquinha do Passarinho, esse é o som do Sol maior. Ainda cantei desafinado ainda. Tá bom? Vamos ver aqui agora, Lá maior, tá? Então, aqui nós temos o Lá maior. O Lá maior é formado pelas seguintes notas. Na mão esquerda, você vai tocar Lá e Mi. Na mão direita, você vai tocar Lá, Dó sustenido e Mi. Beleza? Esse é o som, então, do Lá maior. E por último, e não menos importante, nós temos o Si maior. Beleza? Vamos lá. O Si maior é formado aqui. Na mão esquerda, pela nota Si e Fá sustenido. E na mão direita, Si, Ré sustenido e Fá sustenido. Esse é, então, o Si maior. William, por que a mão esquerda é diferente da direita? Em algumas situações, você vai precisar tocar notas graves, tá? E aí, quando você vir aqui para o grave, o negócio pode começar a embalar. Tá vendo? Então, assim, nós costumamos usar, principalmente no piano popular, tá? A mão esquerda sem a terça, tá bom? Então, é mais por causa disso, tá bom? Outra pergunta, se eu estiver tocando no teclado arranjador, eu vou tocar igual? Não, no teclado arranjador, você vai tocar diferente, tá? Você que quer tocar o teclado arranjador, fazer o acorde aqui e a melodia aqui. Entendeu? Então, você vai fazer o que você faria na mão direita, só que com a mão esquerda, tá? Então, ó, o Dó maior, tá vendo? Ré menor, Ré maior, né? Pensando em campo harmônico já. Então, vamos de novo, ó. Dó maior, Ré maior, tá vendo aí? Mi maior, Fá maior, Sol maior, Lá maior e Si maior. Si maior, engasguei aqui. O que eu recomendo? Pausa o vídeo, tá? Anota as notas, faça anotações, entendeu? Pra você começar a criar uma rotinazinha de estudos, tá bom? Então, isso aqui é a primeira parte, eu passei apenas sete acordes. No próximo vídeo, eu vou passar os outros sete, né? Que são os sustenidos, né? O terror de muita gente, tá bom? Depois, eu vou passar os menores também, os invertidos. A gente vai batendo um papo aí. Não esquece de comentar o vídeo, tá bom? E aí, a gente vai batendo um papo. Além disso, tem os tutoriais de músicas também, que eu faço. Eu vou começar a trazer uns tutoriais aí sobre VSTs, né? Virtual Studio Technology, né? Que são os instrumentos virtuais, tá bom? Um abraço pra você e até o próximo vídeo, hein? Ó, não esquece. Se você quiser tornar aluno, link aí na descrição. Vem estudar comigo, tá bom? Tchau!